Monstro cabeção, mas dessa vez o nosso objetivo é construir uma base indestrutível que os monstros nunca vão conseguir quebrar para pegar a gente. Nós precisamos criar a base que dura mil anos no Roblox, será possível? Ah não, eu vi primeiro. Não, 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 vou pegar tudo. Ó, eu já comecei a construir aqui porque eu tô com raiva já desses Jeff, eu não quero ficar pra trás não. Tá, tá, tá bom, tá bom. Nosso objetivo aqui como emoções é nos juntarmos pra sobreviver nesse mundo do Jeff, é isso mesmo? É isso mesmo, então a gente vai fazer uma base muito segura porque senão eu vou ficar muito bravo com vocês. Não, 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 eu quero que você construa uma base segura, daí eu vou entrar nela, daí eu vou querer a sua base segura e você vai embora. Não, não fala isso, é minha. Para, eu tô aqui com o Tédio, Tédio, fala pra ele aí, vai. Não. Tédio, você é mó sem graça, Tédio. Vai ficar de noite, cadê vocês? Não sei, eu não sei também, eu me perdi. Se você for comprar Robux, usa o código DuduBeteiro com o zero no final, assim você vai apoiar a família Beteiro. Valeu, fofinhos. Ô, seus peidorreiros, vem pra cá. Não. Não, não quero. Ai, um Jeff de um lado, um Jeff do outro. Vocês merecem. Boa sorte. Sai, sai, para de olhar eu, para de olhar eu, para de olhar eu. Espero que venha um boss em vocês, pra vocês nunca mais discordarem de mim, nunca. Mano, para. Vai um boss em vocês, vocês merecem. Para. Para. Eu vou morrer. Alguns momentos depois. Eu preciso atacar de novo. Mano, eu me odeio. O boss veio logo em mim. Ô, Rafa, não para de correr. Gatão. Oi. Ódio, raiva, sei lá. Raiva, pelo amor de Deus. Ah, vem logo aqui. Eu já coloquei a luz no meio da rua. O que mais você quer, velho? Ai, tá aqui a luz. Raiva. Tem alguém com mais raiva que eu. Eu tô todo machucado, tem chocolate pra mim. Vem cá, essa aqui é a base, ó. Entra aí, é segura. Pode ficar aí, tá tudo tranquilo. É 100% segura? É bem segura. Nossa, que base bonita. Eu queria ter uma base igual a essa. Não vai ter, porque essa aqui é minha. Não, mas eu não quero a nossa. Não, é nossa. Mas tudo que é meu é meu. Me ajuda! Tem que ajudar o Tédio. E tudo que é seu é meu. Não, que ser o quê, mano? Ô, você já percebeu que o Tédio tá sendo caçado por um boss? Não, não, não. O Tédio, ele tava de boa. Ele tava do meu lado. Ele tá aqui. Ah, então tá tudo bem com ele? Ah, menos mal. Tava preocupado. Ele tá aqui, aqui. Eu acho que o Tédio sumiu, ô, Raiva. Como assim sumiu? Ele não tava atrás de ser? Não, ele tava aqui, aqui. O boss tá do meu lado. As árvorem acabou. Como assim as árvorem acabou? Rapinha, corre, rapinha. Corre. Corre sem parar. Corre sem parar. Corre sem parar. Corre sem parar. Ô, corre sem parar. Pegou a referência? Pegou a referência? Pode, por favor, sair da minha base. Eu consegui me livrar desse boss. Que sua base, cara? Eu que fiz, mano. Aí, peraí, então. Peraí que eu vou... Gente, eu consegui me livrar desse boss. Agora, acha a gente. A gente tem que fazer uma base super segura. Tá, eu tô lá no hospício. Nossa, Raiva, você constrói muito bem, né? Nossa. Faz melhor, faz melhor. Eu tô falando no abismo do sarcasmo, porque você não constrói nada, Raiva. Faz melhor, faz. Você constrói muito bem, Raiva. Nossa. Eu sou o rei da construção. É verdade. Nossa, Rafinha, não vem a baracar. Você não vai me deixar bravo, não, porque se eu ficar mais bravo que eu já tô, velho. Nossa, não vai dar certo. Nossa, é verdade. Você tá me zoando, né? Não, não tô, não. Eu tenho um taco de beisebol aqui, não tenho medo de usar. Ah, é? Ah, é? Você não bateria na ímã? Toma, eu não vou te ajudar. Tá vendo? É por isso que eu não tenho medo de usar, porque eu não vou usar. Mano, eu tô com vida média. Vem pra minha base, que eu vou te deixar seguro, Tédio. Eu não consigo encontrar baixo de vocês, porque eu tô lá na folesta. A gente tá perto da torre, se você olhar pro canto... Toma, 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 toma. Não faz nem com a sequinha. Casa bonita. Ah, você arrumou aqui a parede ruim que você fez? É, porque isso aí era só pra ter uma estrutura, né? Mas como você é muito chato... A parede ruim, né, da megabase. Como você é muito chato, eu tive que deixar esteticamente bonito. Meu Deus, eu tô ficando com muita raiva. Cadê o Rafinha? Vai procurar ele. Tédio, vem pra cá. Se eu conseguir achar vocês, eu até iria. Use o seu iPhone pra ver a localização. Que iPhone, velho? Não tem... Pera aí, você tem um iPhone? Tem. Ô, louco. Lógico que ele tem. Que isso, eu quero. Use o seu iPhone, velho. Eu quero um iPhone. Vou fazer uma entreguinha aí, eu vou dar um martelo a mais. Boa, chega mais aqui, que a gente tá precisando de mão de obra, meu. Tá, eu tô usando meu iPhone e ainda não encontrei vocês. É tudo culpa desse cachorro aí. Que cachorro? Que rapaz, que respeito, eu sou a inveja. Você é um cachorro invejoso. Que cachorro invejoso, você é feio. Eu não sou feio, você é feio. Você é feio. Você é mais. Eu não sou feio. Tá bom. Você é duas vezes feio. Não se trata de ser feio, se trata de a gente entender que nós somos as emoções. Achei vocês. E devemos trabalhar em equipe. Aí, ó, viu? Ele achou. Falei que ele ia achar. Você duvidou dele. Bom, o desafio é a gente fazer uma base super segura, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas tá ficando de noite. Não, relaxa. Eu construo base segura desde sempre. Relaxa. Afinha, conta pra ele como você ficou relaxado contra o boss te perseguindo por 10 horas. Fala. Exatamente, viu? Ele não tem nem palavras pra descrever o terror que ele passou. Eu acho que ele tá com o tédio de você. Que tédio, cara? Tinha um boss atrás dele, doido. Ele tá com o tédio. Fala aí, Rafinha. Faz assim, ó. Gê da mão. Tá. Galera, faz o seguinte. Deixa o like pra essas bases nossas ficarem muito boas, porque eu não aguento mais os meus amigos sentimentos não ajudando em nada. Ô, gatão. Oi. O negócio é esse que você tem aí? Não é nada, não. Sai daqui. Ah, não. Rafinha. Rafinha, o que é isso? Você tem aí um celular? O que é isso que você colocou aqui? Faz isso não. Eu tô colocando a parede. Meu Deus. Pera aí. Se alguém precisar de um martelo, eu vou deixar aqui. Perfeito. Boa, boa. Finalmente temos alguém na equipe que se importa. Ajuda esse gatão que não se importa. Que ajuda o quê? Eu tô fazendo tudo, velho. É pra baixo. De cima pra baixo. Por que você tá fazendo assim? Porque eu quero. Isso foi o abismo do sacado? Por que você tá rindo? Você é bobo? Você é bobo alegre? Que bobo que é, rapaz? Que silêncio aí. Não me atrapalha, não. Vamos fazer essa base segura logo, que eu tô com pouco tempo. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Que reunião? O quê? Eu sou importante. Reunião de festa. Pode ser. Eu sou importante e vocês não. Essa que é a verdade. Pode ficar com inveja, hein, inveja. Não tem problema. Não, os Gafs invadiram a cabeça da Rai e você fica falando essas coisas estranhas. Os Gafs tão atacando, gente. Os Gafs tão atacando. Meu Deus. Eu vou morrer. Que morrer o quê, doido? O que a Raile anda pensando que tá vindo tanto Gaf aqui? Para de morrer. Constrói. Ô, gente, vocês acham que a Raile joga Roblox? Isso aqui parece muito um jogo do Roblox que eu vi. Gente, eu voltei. Mas já? Eu tô fazendo uma base muito segura. A gente precisa de muita lanterna. É verdade. Tá muito difícil de enxergar aqui. Eu não aguento mais. Eu tô ficando com raiva disso. Eu tenho lanterna. Não vai, ilumina aí. Faz alguma coisa de útil. Não, eu não vou iluminar pra você, não. Qual foi, cara? Eu tô construindo tudo aqui. E eu também. Nossa, então a gente não existe. Só pra fazer outra coisa. Não, vocês existem. Mas eu tô construindo a maioria das coisas. Quem tá construindo sou eu. Tô tampando todas as janelas. Não, não, não. Não tampa todas, não. Tem umas que a gente precisa usar pra ir de uma casa pra outra. Já tampei todas as janelas. Meu Deus do céu. Esse é o sentimento mais inútil de todos. Vai usar a janela de cima pra quê, seu cabeção? Por que que você tá tampando tudo? Porque eu quero, eu posso, eu vou tampar. Eu vou ficar maluco. Janela. Você não tem uma janela melhor que a minha, porque a minha é a melhor janela. Eu vou ficar Tilele da Cuquinha aqui, mano. Eu não me responsabilizo se eu ficar Tilele da Cuquinha. Você já é Tilele da Cuquinha. Você que é Tilele da Cuquinha. Eu não sou Tilele. Você que é Tilele da Cuquinha. Eu nunca fui Tilele da Cuquinha. Você sempre foi mais. Você é Tilele da Cuquinha. Eu te avisei, quando a gente tava ajudando a Riley naquilo, ela tava triste, sofrendo. E você era o mais Tilele da Cuquinha de todos nós. É isso aí. E não fala nada, não. Quem que tá construindo aqui? É você? É você? É você? Nossa, você constrói tão bem. Mano, para! Para, velho. Oi, oi, oi. Que inveja de você construindo. Você constrói tão bem, 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 tão bem. Com a boca. Adorei. É assim que eu gosto. Vem, Gafi. Não, mansinho, mansinho. Mansinho, mansinho, mansinho. Fica mansinho. Vou te estourar. Toma. Afi, não tem dinheiro nenhum ali. E essa vai ser a base mais segura de todas. Tá, eu tô construindo uma parede aqui. Perfeito. Gente, eu tô à procura de Lutz. Perfeito. Finalmente, outra emoção que faz algo. Oi, oi. Olha aqui minha parede. Aonde você está? Aqui, ó. Essa parede tá boa, gostei. Muito bom. Um exemplo de construção. Toma, 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 toma. Não, existe forma dessa base ficar mais segura do que isso, porque a gente tá reforçando madeira em cima de madeira. E é impossível que qualquer Gafi consiga invadir. Uh, vai ficar de noite. Gente, eu tô na rua. Vixe, vambora. Volta pra cá. Tá cheio de rua? Gente, eu tô na rua, gente. Que tal você voltar pra base, rapaz? Não tô afim. Então, você vai querer ser atacado pros Gafis? É isso que você quer? Mas por que, doido? Isso é uma emoção e você não é emoção de desespero. Desligando o rádio. Meu Deus do céu. Essas emoções de hoje em dia. Quer ligar o rádio, eu vou dar hot dog. O meu já tá ligado, então eu já me desculpe. Ah, não, beleza. Ele ia dar mel, mas... Oh, o mel é broken. Cara, essa base aqui tá impossível de ser destruída por qualquer Gafi. Os Gafi tão atacando! E sou eu! Dá pra dar uma mãozinha aqui? Mas assim fica difícil, hein? Tem que fazer tudo por aqui? Eu só te meti uma coisa. Ai, meu Deus, gente. Aqui é impossível eles invadirem. Essa sim é uma base segura. Gente, abre aqui! Não tem como abrir, seu cavalo. Ixi, você já chegou. Olha, que coisinha mais sojinha. Olha, olha. Bonita a sua base. Uh, queria ter uma base igual a essa. Você já tem. É só você trabalhar nela que você vai ter. Não, eu não quero trabalhar. Mas você tem que trabalhar. Gente, o que é isso? Por que essa parede aqui da janela tem 42 mil camadas? Pra nunca ser invadida. Uma base perfeitamente segura. Gatão, o que você tá construindo, gatão? Tô fazendo um escudo invadido. Gente, a nossa mega base tá envolvendo uma, duas, três, quatro casas, gente. Nossa base é indestrutível. Eu tô fazendo uma camada aqui de proteção contra o boss. Eu fiz uma nova parede. Quando der ruim, a gente vai correr pra essa casa aqui, porque é ela que vai tancar o boss. Você tem certeza disso? Você tem certeza que vai dar certo? Óbvio que vai dar certo. Eu sou o melhor construtor. Tá bom, então. Eu acredito em você, mas só 5%. Como 5%? Porque o resto eu não acredito. Não, mas tem que acreditar sempre. Eu sou um mega construtor. Lembrem que a base que vocês vão buscar refúgio é essa, hein? Eu não quero chorinho depois. Ei, eu tava fechando a janela. Porque você fez isso comigo? O quê? Eu não posso nem mais te ajudar? Não. Beleza, vou parar de construir. Vou fechar o teto. O Ted está com o Ted de verdade agora. O Ted vai dormir dentro da casa. Deixa eu voltar pra casa, porque agora vai vir uns gaf bem loucos. Ó, eu tô fazendo teto, gente. Tô fazendo teto, viu? Aí sim, parabéns. Ó, Deus. Uma coisa você tinha que fazer, né, sentimento? Que isso? Tá atacando, tá atacando. Tranquei, pão, pão. Eles estão atacando a nossa base de todos os lados. Defender, defender. Tudo bem. Calma. Bora, gatão. Tá tudo bem. Jogar raiva nisso aí, véi. Socorro! Ai, meu Deus. Tudo bem, pão, pão. Meu Deus, eu tô com um de vida. Alguém me dá alguma coisa pra comer. Eu estou com raiva. Gente, eu morri. Foi atacado por guerras. Tá, vamos lá. Vamos construir aqui o que os bichos destruiu. E vamos mostrar pra galera como que essa base é sustentável. Seria muito bom se tivesse um boss pra gente testar a força dela. Mas não tem problema. Mas a gente vai deixá-la bem reforçada. É, porque eu já gostei do negócio do boss. Ele apareceu só uma vez no seu vídeo. Teve um dia que ele apareceu três vezes pra mim. Ah, dá impossível. Juro. Galera, comenta aí. Esse boss, ele aparece mais de uma vez, sim ou não? Peraí. Peraí. Ah, não, gata. Peraí. Mãe, para. Peraí. O pessoal, meu pão, pão, pegou uma xótica, né? Eu acho que ele pegou uma xótica. E ele não quer dividir com a gente, porque ele é inveja. Gente, eu voltei, gente. Eu voltei, finalmente. Tem um já pra trás de você. Ah, e fica com ele então pra você. Desde o sound da polícia. Não. Tudo sob controle. Eu tenho um, dois, três metiquetes. E eu não vou dividir. Como assim? Mas tem que ajudar os amigos. Não atrapalha eles. Por isso é... Não, não. Raiva, você merece raiva. Tá, pra você. Obrigado. Deixa bem isso aí. Porque eu não mereço. Verdade. Porque alguém me trancou pra fora. Nossa, quem que faria uma coisa dessa? É, né? Rafinha? Eu não. Será que foi um jefe que usou as mãozinhas pra trancar o cachorro pra fora? Foi o jefe, certeza. Tenho certeza que pode ter sido um jefe. Um de nós nunca faria isso com o outro. Gente, eu voltei pra casa, gente. Não faz pra subir aí, gente. Não sei se estão... Faz mão. Volta, volta, volta. Vai dar problema. Pula aqui rápido. Não, eu vou ficar aqui em cima. Aqui em cima tá bom. Ô, inveja, vem logo. Não, é que você tá com inveja de mim porque eu tô aqui em cima. Você tem certeza... Tá bom. Fica aí, fica aí. Pera aí. Eu vou ficar aqui em cima. Deixa eu só martelar essa porta aqui rapidinho. Pera aí. Não faz isso. Pera aí, deixa eu só martelar a porta aqui. Eu vou quebrar todas as madeiras. Olha como a porta tá travada agora. Vem que vê, vem. Aí, entra aqui. Vem. Eu vou quebrar todas as madeiras. Vem cá, entra aqui só pra você ver. Ah, não. Boss. Como assim, boss? É boss. Ah, é o boss. Pega, pega. Meu Deus, eu consegui o boss mesmo. Pega, Rafinha. Pega. Gente, gente, vamos testar a base agora. Esse é o momento que a gente tanto esperou. Pega. Gente, o boss tá quebrando o trato. Vai, vai, vai. Base mega segura versus boss. Vamos lá, galera. Não deu certo. Não era mega segura. Claro que é seguro. Galera, galera, confia em mim. Essa aqui é a casa que não é destrutível. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô com medo. Galera, confia em mim. Miss Tag, tá? Presta atenção. Vem aqui e vamos esperar o boss quebrar aqui. Eu tô com medo, eu tô com medo. Ah, eu vou correr pra rua. Vem, vem, vem. Me segue, me segue. Confia em mim. Segue eu, segue. Eu preparei a base pra isso. Vamos lá. Aqui, vamos ficar aqui agora. Vamos ficar aqui agora. Ai, meu Deus. O boss tá em cima da gente. Vem, vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, Rafinha. Gente, eu não quero mais. A gente vai dar volta nele. O boss. Desce daí, inveja. O boss tá aqui. O boss tá aí em cima. Meu Deus. Pra garagem, pra garagem. Pra garagem. O boss tá me perseguindo. Eu confio em você, você consegue. Tá, então tá eu. Não, não, inveja. A gente tem que ajudar o Rafinha. Cadê o Rafinha? Ele tá em cima de você, boss. Vem, Rafinha, vem pra garagem. Vem, vem pra garagem, Rafinha. Rápido, corre pra garagem. Vai, vai, vai. Eu morro, eu morro, eu morro. Pra garagem, Rafinha, pra garagem. Você consegue. Meu Deus, não. Vai, Rafinha. Vai pra garagem, Rafinha. Vai pra garagem. Corre, corre. Vai pra rua, vai pra rua. Ele vai destruir nossa base mega segura. Não. Eu confio no Rafinha. Sai daí, Rafitos. Galera, ajuda o Rafinha. Quem não deixou o like, deixa o like. Eu sei que a gente já pediu, mas agora eu preciso. Vai, mano. Corre, Rafinha. Vamos lá. Bate nesse boss, atira nele. Ele tá derrubando as árvores. Não, deixa ele pegar o Rafinha. Vai, pega ele. Gatão. Gatão, raiva. Meu Deus. Rafinha, cadê você? Eu tô te protegendo. Rafinha, vai embora e deixa eu aqui sozinho. Vai, Rafinha. Corre do boss, Rafinha. Eu sei que você consegue. Rapaz, o que aconteceu aí, cara? Meu Deus. Mano, eu juro. Apareceu 10 jefes de todos os lados. Galera, pra vocês verem, esse aqui foi o resultado da nossa base. E olha que ela tankou, viu? Só as partes que não tinha madeira que não sobreviveram. Mas é isso. Eu só vi o vídeo que eu vou ficar com Deus. Tchau. Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. Tchau. Tchau.